Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios, o questionador. Exatamente, rapaz, estamos aqui que nem prova de faculdade ou prova de escola, como vocês quiserem, pra gente poder tentar responder umas perguntas aqui, vamos ver se a gente consegue ganhar nota máxima, porque Mortal Kombat tem mistérios não resolvidos aí, cara, coisas que ficaram a ver navios na campanha, tanto do Mortal Kombat 11 quanto do Aftermath, e a gente vai trazer aqui 6 perguntas que o Mortal Kombat 11 não respondeu pra gente. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar aquele likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem o sininho, vocês não recebem os nossos vídeos. E acessem também o nosso site, que é o MeioLob.net, onde temos lá reviews de games, notícias de games e muito mais pra vocês, e também a plataforma roxa de lives, meus amigos, onde vocês podem acompanhar nossas transmissões ao vivo, que estão bem divertidas, tem recursos pra galera lá do chat também, então confiram lá, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então vamos lá, meu querido Alanius, sem mais enrolação aqui, meu amigo. Só lembrando, antes de a gente começar com a primeira pergunta aqui, essas 6 que nós iremos trazer foram as que nós levantamos. Se vocês verem aqui que faltou alguma coisa, entendeu? Pra vocês ainda tem mais algumas lacunas aí que o Mortal Kombat 11 não resolveu, coloque aqui embaixo nos comentários pra gente, porque se tiver uma quantidade legal de perguntas ainda, a gente pode fazer uma parte 2 disso aqui, beleza? Então vamos lá, Alanius, manda aí, cara, a primeira pergunta pra nós. Bom, o Aftermath, ele trouxe uma pancada de furo, né? E a primeira pergunta é, cadê o Quan Chi? E nessa mesma pergunta, a gente já pode incluir aqui mais 2 personagens, meus amigos, junto com o Quan Chi que não apareceu, que são o Smoke e o Striker, que são 2 Revenants aí, e os 2 únicos que não apareceram na história do Mortal Kombat. A gente sabe que eles estavam juntos ali com o Sindel, Nightwolf, Kitana, Liu Kang e tudo mais. E Another Realm simplesmente descartou esses 2 personagens, e o Quan Chi também não apareceu na mescla temporal, que ele deveria ter aparecido. A gente sabe que ele foi para a vala no Mortal Kombat X ali, entendeu? Porque o Scorpion, meu quentinho, fez o favor lá de dar uma passadinha no pescocinho com a faquinha. A gente tinha ciência que o do presente não iria aparecer, mas e o do passado, cara? Se o Shinsung foi preso na mescla temporal aí pela crônica, porque ela julgava que o nosso querido Alanius aí era uma ameaça muito grande... O que de fato foi. É, exatamente, o que de fato ele foi. Por que ela não faria a mesma coisa com o Quan Chi, que é uma cobra igual? Então essa é uma das perguntas, assim, que o Mortal Kombat não respondeu. O do Smoke e do Striker, eu até imagino qual seria a resposta, que é simplesmente porque eles não vão entrar no roster. Eles não estavam cotados para poder entrar no roster, pelo menos nessa primeira etapa, entendeu? A gente não sabe ainda o que vai acontecer em DLCs futuras, né? No Combat Pack 3 aí que vai vir e tal. Striker eu acho que não vem. Smoke pode ser, porque a gente viu rumores a respeito dele aí. Agora, o Quan Chi, meu amigo, é uma incógnita muito grande aí, porque ele poderia sim ter aparecido, cara. Eu fico questionando esse tipo de decisão, né? A gente não vai colocar no roster, então nem mostra eles no jogo, né? Então o Quan Chi a gente pode dar a mesma desculpa, o que é muito estranho. A gente criar um monte de buraco na história simplesmente por uma decisão de roster. Sabe outro personagem que eu lembrei aqui, Alanius, que também não foi incluído e uma outra versão do meu quentinho foi? O próprio Sub-Zero. Verdade. Cadê o Kuei Liang, jovem? Pois é, rapaz. Eu não lembro exatamente naquele ponto. O Shao Kahn estava prestes a dar uma viradinha no pescocinho do Kung Lao. A gente sabe muito bem disso. Eu não lembro se é depois disso ou antes que a iniciativa Lin Kuei lá leva o Sub-Zero para poder transformá-lo no Cyber. Então pode ser que ele estava passando por esse processo ainda. Por isso ele não apareceu. Eu acredito. É, e isso seria aquele robô azul no fundo ali, que todo mundo está falando que é o Hydra e seria o Cyber Sub-Zero sendo feito, né? O que eu acredito que não. Eu acho que os caras erraram mesmo, porque a gente tem a skin do Sub-Zero sem barba, que no caso seria ele mais jovem. Então se a gente tem o Sub-Zero mais jovem, eles pensaram nele sim. Dependendo do quanto eles voltaram ali, o Bi-Han já tinha morrido nessa hora? O Bi-Han já tinha morrido há muito tempo. Então esquece o Bi-Han. A ideia então fica decisão de roster influenciando negativamente na história. Horrível. Cadê o Quan Chi? Cadê o Smoke Striker? A gente não sabe não ter rastro deles na história. E a mesma lacuna aí fica para Takeda e Kondin, que não estavam no passado, estavam no jogo anterior, da mesma forma que a Cassie Cade e que a Jackie estavam. E aí a pergunta é, cadê eles durante a guerra? Sim, onde é que eles foram parar, cara? Porque a gente teve indícios em conversas ali, que a Cassie fala que o Takeda está em uma missão especial. Ela fala isso com o Scorpion, entendeu? E parece que o Kung Jin, de acordo com uma fala com o Kung Lao, acho que a Cassie mesmo fala isso, ele parece que voltou para White Lotus ou alguma coisa do tipo. Mas não faz sentido, cara. Uma guerra está acontecendo, a mestra temporal rolou ali, está correndo o risco de apagar tudo, iniciar tudo de novo. Os caras vão continuar em missão para a Special Forces ali, cara? Que tipo de missão que é essa? Muita gente pode falar que o Takeda, por exemplo, estava com o Kenshi para poder ir atrás lá das pessoas que assassinaram a família deles. A mãe do Takeda, no caso, que é a Red Dragon e tudo mais. Mas ainda assim não faz sentido, cara. Você tem um problema maior nas suas mãos. Você vai continuar perseguindo essa vingança ali, sabendo que você pode ajudar. Resolve esse negócio de apagar o tempo primeiro, depois você volta para a sua outra missão. Ficou estranho. Ficou, ficou bizarro. Você comentou aí da Red Dragon, né? E aí a gente volta para aquela questão da escala. A gente viu uma escala muito pequena do problema ali. A gente tem a Red Dragon também. Cadê o Jarek? Eu não preciso dele, eu não quero ele no jogo, mas teve dois Jarek. O Mavado do passado mal feito e o Mavado do presente aí, que morreu e tal. Outro ponto aí, já que você falou da questão do Takeda aí, é a questão do Kenshi, né? Ele morto ali na cripta. A gente viu o Goro morto ali no cenário. Mais uma aí também, né? São dois personagens que a gente viu que estão mortos ali, mas a gente não sabe se isso é canon. É, o negócio é o seguinte. Uma dessas perguntas não respondidas é o que aconteceu com o Kenshi. E é justamente isso que o Alanis falou aí. A gente encontra ele na cripta morto, mas a gente não sabe se isso ali é canon. Eu acredito que não. Porque, poxa, um personagem tão foda quanto o Kenshi, tão poderoso assim, eles iriam matar o cara numa transição de um jogo para o outro e não iriam explicar o porquê e nem como aconteceu? Eu acho muito difícil, cara. Isso daí, ou se for verdade, eles deram uma cagadinha muito boa nisso daí também, entendeu? Com relação aos Shokans, isso é uma outra pergunta também, não respondida, dentre essas seis que a gente está trazendo aqui para vocês, que aí inclui mais alguns personagens. Por que a Milena, o Reptile e os Shokans não apareceram no momento que foi feita a mescla temporal, cara? A gente fez a pergunta do Smoke, do Striker e do Kenshi, mas são situações diferentes. Eles estavam ali no tempo presente. O Kenshi não, mas ele deveria estar no verso temporal lá que a Crônica criou e não estava. Agora, esses outros personagens, Milena, Reptile e Shokans, eles deveriam ter aparecido ali quando a Crônica juntou tudo e eles não apareceram. E a resposta para isso é a mesma dos outros que a gente acabou de comentar, do Smoke e do Striker. Simplesmente decisão de roster aí, eles não entraram no jogo até o momento, não devem entrar, pelo menos Reptile e Shokans, a Milena a gente ainda não sabe, e por isso eles deram uma furada na história e não trouxeram eles. O que eu acho muito ruim, inclusive, é que o Motaro, ele não entrou no roster do Mortal Kombat 9, mas você vê ele lá no fundo, tomando um pau do Raiden. Então, eles poderiam pelo menos fazer um cameo ali, sabe? Aparecer no meio da guerra ali, o Quintaro liderando a galera e morrendo para o primo do Baraka, né? Então, pelo menos isso, sabe? Tipo, uma aparição do personagem ali, mostrar eles ali, sabe? Como um easter egg dentro do jogo. O Smoke e o Striker, por exemplo, não quer colocar no roster, não põe, mas na hora da guerra lá, que você está vendo um monte de espectro liderando o exército, põe cada um deles encabeçando um exército diferente ali, para você pelo menos ver, sabe? Por menos justificar, né, velho? A presença deles ali, já que eles estavam no jogo anterior. Outra questão também que a gente está falando de guerra é, cadê o seu Quintinho e o meu Geladinho? Cadê a sua churrasqueira e o meu Picolé? Cara, isso foi muito bizarro. Eles travaram a guerra lá no Mortal Kombat 11, a campanha, a gente viu que eles estão no barco junto com o Raiden e tudo mais. No Aftermath, cara, eles sumiram, assim, misteriosamente. Eu não entendi por que eles não colocam. Na verdade, eu até entendi, eu vou explicar para vocês o porquê do que é pouquinho. Mas, eles deveriam estar ali também. Por que que na primeira parte da campanha eles estão e na segunda eles não estão? Eles não deram justificativa plausível, assim, tipo, pô, não, a gente vai ficar aqui protegendo nossos respectivos templos, entendeu? Nossos respectivos clãs, caso aconteça algum tipo de ataque e tal. Tá na mão do Shinsu e do Fujin, a gente vai deixar por isso mesmo. Eu acredito que não seria assim, cara, eles não iam fazer isso, não iam deixar. Agora, por que que eles não colocaram Scorpion Sub-Zero ali naqueles barquinhos junto com o Geral? Porque senão, Sindel e Shao Kahn não teriam a mínima chance. Essa é a questão. Já tava rindo aqui porque eu tinha, nossa, eu tinha chegado no seu raciocínio ali. Os caras iam chegar lá e iam quebrar todo mundo ali e não iam dar certo, quer dizer. Cara, pelo amor de Deus, né, vamos combinar. O Liu Kang, ele foi muito nerfado nessa luta ali do barco, a gente sabe muito bem disso, entendeu? Porque ele foi vencido muito facilmente pelo Shao Kahn. Era o script, né? Os mauzões tinham que ganhar. Mas se a gente for comparar níveis de poder aí, por exemplo, entendeu? Cara, Scorpion e Sub-Zero, eles são absurdamente poderosos, entendeu? O Liu Kang consegue bater de frente com eles, até conseguiria, mas eu não sei se ele ganharia. Ele tem o poder do protagonismo por ser o escolhido. Vira dragão e tal. Vira dragão e o caramba e tal. Mas, cara, eles são extremamente superiores pra mim, tá? A Kotal Kahn, Kitana, até o próprio Kung Lao, entendeu? Eles são muito mais poderosos. Eles apanham de vez em quando aí, igual na campanha do Mortal Kombat 1, a gente vê eles apanhando ali pra Liu Kang e Kung Lao, ou Scorpion pelo menos, porque é script. Se for em matéria de poder, cara, para, a gente viu na HQ, o Sub-Zero congelou uma cidade. Ele congelou uma cidade inteira, mano. Que isso, mano? O cara fica puto, congela todos os barcos ali, acabou, acabou. E o Scorpion, a gente vê quando ele fica puto e o espírito de vingança toma conta, sai de baixo, fi. A gente viu ele enfrentando os robôs, o cara estava em vários lugares ao mesmo tempo, praticamente. Pois é, então, cara, pra mim, é a única justificativa. Eles não colocaram ali porque não teria como eles explicarem Scorpion e Sub-Zero, poderosos como são e juntos, perderem pra Shao Kahn e Sindel. Imagina que louco, mano. Sub-Zero vai lá, começa a concentrar o bagulho de gelo assim, e aí ele manda, e aí o Scorpion vai lá e manda a rajada de fogo, vai os dois girando juntos e... ia ser muito louco. Aí o pessoal pode comentar, ah, não, mas Shao Kahn e Sindel batendo de frente com os dois, eles poderiam ter uma chance. Beleza, mas ali, mas de personagens dos mauzões ali que estavam, que poderiam bater de frente, era só os dois. O resto era só primo do Baraka, sobrinho e tal ali. Na verdade, nem era do Baraka, não, era Shokans, né, que estavam ajudando eles ali. Então, era tudo assim, uns perrapadinhos dos Shokans, entendeu? Que nem eram os mais fortes assim que a gente conhece, contra a galera toda que estava ali, mas Kitana, Liu Kang, Kotal Kahn, Kung Lao, entendeu? Se Scorpion Sub-Zero naquele meio ali, não teria chance, velho, pra mim. Eles iam fazer a limpa e aí tem a última pergunta que essa daqui é uma pergunta muito capciosa, pode indicar algumas coisas bem interessantes pra gente, que é o raio de Matatuda lá que ficou com o Liu Kang. Virou hominho e acabou. Liu Kang fala dentro da campanha, Raiden, fica aqui, eu preciso de você aqui comigo. Fico sim, Liu Kang, tá tranquilo. Liu Kang foi lá, matou ou foi morto pelo Shenzung quando nosso querido roubador de almas de um jeito em todo mundo e ficou por isso mesmo. Cadê o outro Raiden? Foi só uma parada assim de tipo, ó, vamos fazer o seguinte, você fica aqui comigo, dá pra gente bater um papo, preciso matar o tempo, né, até as coisas acontecerem. Então, enquanto isso, você fica aqui conversando comigo. Vamos trocar uma ideia, fazer um caldo. Vamos tomar um chimarrão. É. Eu vou marcar a hora do meu relógio temporal aqui, quando chegar no momento aqui, você pode ir ali dormir no meu cafofo? Foi pra isso que ele ficou lá, porque ele não fica sozinho, não tinha Kitana, então é Raiden mesmo. Eles fizeram o mistério no início, mas não responderam no final. Fica junto com aquele questionamento que a gente fez em outro vídeo, o que que o Liu Kang falou pro Fujin? Essa aí, pelo menos, foi uma questão respondida, eu acho, né? A gente não tem certeza, a gente sabe que o Liu Kang viu o que ia acontecer, porque o Shamsung falou, ai, caramba, como eu sou burro, você sabia o que ia acontecer? Agora, o que ele falou de verdade ali, ó, vai lá que eu vou segurar o Raiden aqui, com uma saudade dele. Pois é, minha gente, mas então é isso, cara, essas são as perguntas aí, as seis perguntas que a gente trouxe aqui não respondidas, a gente tentou desenvolver ao máximo aqui os motivos pelos quais a gente acha que a Netherrealm não trouxe eles, e agora a gente quer saber de vocês aí, queridos espectadores, o que vocês acham de tudo isso que a gente comentou, vocês concordam com a gente sobre essas justificativas que falamos aqui, vocês acham que tem mais perguntas não respondidas aí que a gente não trouxe nesse vídeo, coloque aqui embaixo nos comentários pra poder complementar aí, quem sabe a gente fazer até uma parte 2, e não se esqueçam de deixar aquele likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação nos próximos vídeos, meus amigos, vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, se você for olhar pro pin esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais, fãs! Tchau! 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 Tchau!